Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para lembrar vocês que às de noite, às oito, a gente tem um encontro. É uma live que vai ser muito legal, com a Áurea. Ela é neta, filha de quebradeira de coco, babassu, lá na região da Uruguai. E ela escreveu uma tese muito boa e ela compartilha a autoria dessa tese com várias mulheres ali daquela região. E nessa live a gente vai falar sobre revelações incríveis que são feitas pela Áurea no corpo da sua tese. E eu conto com vocês para assistir. Certamente vai ser muito melhor do que ver o Fantástico. Até lá!